Fala, cafeinado! Tudo bom? Hoje a gente veio aqui pra conversar um pouquinho sobre aquele café que você toma todos os dias no seu café da manhã. Qual que você usa? O café tradicional ou o café extra forte? A gente sabe que esse é o café que a maioria das pessoas tomam. Muitos tomam o tradicional, mas a grande maioria prefere o extra forte. Talvez por conta daquela sensação de que esse é um café mais encorpado e de que ele tem mais cafeína. Mas agora eu te pergunto, será que o café extra forte tem mais cafeína? Será que o café extra forte rende mais? E será que ele faz bem pra sua saúde? Se eu te contar que você caiu em um grande golpe de marketing e que você foi acostumado a consumir na sua vida inteira um café de qualidade no mínimo duvidosa. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. É um dito popular que o café extra forte é o café ideal pra te dar aquela energia durante todo o seu dia. As pessoas acham que aquele amargor que é tapiado com algumas colheres de açúcar é um representativo de mais cafeína, sendo assim, mais qualidade. Mas na verdade, esse amargor é característico de uma torra muito elevada que serve pra mascarar os defeitos dos grãos de baixíssima qualidade que são usados na sua produção. A Associação Brasileira da Indústria de Café, a BIC, é responsável por definir os padrões e as características dos cafés comercializados aqui no Brasil. E ela faz a análise da qualidade global da bebida pra determinar em qual padrão aquele café é classificado. E de acordo com o resultado, esse café ganha um selo, podendo ser um café tradicional ou extra forte, um café superior ou um café gourmet. Segundo a BIC, o café tradicional e o café extra forte pode ser constituído de café arábica, café conilon e blendados, que é a mistura desses dois, desde que atenda algumas características de qualidade global. Essas características são definidas dentro de uma norma, que é chamada de Norma de Qualidade Recomendável e Boas Práticas de Fabricação de Cafés Torrados em Grãos e Cafés Torrados e Moídos. Lá dentro, no artigo 2.2.1.1, cita o seguinte, Cafés Tradicionais ou Extra Forte são cafés com qualidade recomendável para o uso do símbolo da qualidade tradicional ou Extra Forte a BIC, sendo aqueles constituídos por grãos de café tipo 8, COBE ou melhores, com máximo de 20% em peso, de grãos com defeitos pretos, verdes e ardidos, que são os piores tipos de defeitos que você pode encontrar no café. Admitindo-se a utilização de grãos de sapras passadas de cafés verdes claros com qualquer bebida. Então pode ter bebida dura, bebida rio, bebida riada, todo tipo de bebida é aceitado ali naquele blend. Você pode estar se perguntando o que é essa COBE, esse tipo 8 da COBE. Bom, a COBE é a classificação oficial brasileira e ela possui uma tabela que define as características, os defeitos e os tipos de café que você pode encontrar. Aqui você vai ver todos os tipos de defeitos intrínsecos, que são os defeitos do próprio café, como grãos concha, grãos quebrados, grãos brocados, preto, verde e ardido, que são os piores, e também defeitos extrínsecos, que são as impurezas do café. E aí você vai encontrar pau, pedra, torrão, cascas, várias coisas que não fazem parte do grão, que também são aceitas em determinado nível. Então com uma amostra de 300 gramas de café, você faz a contabilização desses defeitos. Então o COBE tipo 8, em uma amostra de 300 gramas, é admitido até 360 defeitos. É muita impureza, é muito defeito. E com tantos defeitos, se você fizer uma torra clara ou uma torra média, o que vai acontecer? O sabor dessa bebida vai ficar horrível, vai ficar intragável. Para disfarçar isso, se faz uma torra muito escura. Então você chega a queimar, chega a carbonizar o grão de café, fazendo com que ele fique com um sabor só, o sabor de queimado. E sim, é com isso que a gente foi acostumado a vida inteira. Então, falando de forma clara e objetiva, a diferença entre o café tradicional e o café extra forte, é que em um, você vai elevar muito aquele ponto de torra, predominando esse sabor amargo, que a gente aprendeu que significa cafeína, que significa qualidade. Ah, Hudson, então o café faz mal, eu não vou ter que parar de tomar isso, olha o tanto de coisa ruim que você falou desse café. Bom, não é bem por aí. Em contrapartida, a gente tem outros tipos de café no mercado. O café gourmet, por exemplo, nessa mesma norma, é definido da seguinte forma. Cafés gourmet são cafés com qualidade recomendável para o uso do símbolo da qualidade gourmet a bique, são aqueles constituídos por grãos de tipo 2 a tipo 4 cobre, com a ausência de grãos com defeitos pretos, verdes e ardidos, pretos, verdes e fermentados, com bebidas estritamente mole, mole ou apenas mole. Então, nesse tipo de café, você já não pode ter esses defeitos pretos, verdes e ardidos, que são os piores, e ele ainda delimita um padrão de bebida, que é das melhores qualidades. Bebidas estritamente mole, mole e apenas mole. Então, você tem um café 100% arábica, com uma tolerância a defeitos muito menor do que nos outros tipos. É importante observar que o café, quando queimado ou torrado de uma forma muito elevada, perde todas as suas características. Então, vai perder doçura, vai perder seus nuances, seu sabor, seu aroma e seus nutrientes. Mesmo com ótimos grãos selecionados, se você fizer uma torra errada, uma torra acima do que deveria, você vai ter uma experiência ruim. Você vai perder todo o sabor do café, e tudo que você vai sentir ali é o sabor amargo, do queimado. Porém, se você torrar o café no ponto ideal, você vai destacar as suas características, e sentir o sabor de verdade do café. Aqui no Vila, nós não queimamos café. Trabalhamos apenas com café gourmet e café especial, com torra equilibrada e sempre fresca, para atender o nosso parceiro e o nosso consumidor final. E tudo bem, se você gosta e consome cafés do tipo tradicional, e cafés do tipo extra forte. A gente veio te informar os detalhes sobre o café, para que você consiga analisar o café que você está consumindo no seu dia a dia. Se permita essa experiência, consuma um café de qualidade, consuma um café gourmet. Para te ajudar nisso, a gente trouxe aqui um desconto de 10%, um cupom que vai estar na descrição. Então, entre no nosso site, você vai ter esse desconto em qualquer um dos nossos cafés. Bom, espero ter te ajudado. Comenta aqui, qual que é o café que você usa, você já consome um café especial, um café gourmet, qual que é o seu método preferido, se você está no tradicional, no extra forte, qual que é a sua receita. Fala para a gente, eu quero entender um pouquinho melhor sobre o seu gosto. Um abraço.